O Gajit Loga, ima não tente de novo vá O Gajit Loga, ima não tente de novo vá Pisa Pisa Emo, ima não tente de novo vá Como que lê o novo vai, mim é tu mas o suco rarai Ei, eu vou cair, tá que não pode, é que como se na vó O Gajit Loga, ima não tente de novo vá Pisa Pisa Emo, ima não tente de novo vá Amém. 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 Amém.